Boa tarde a todos. É sempre um prazer e uma alegria estar hoje aqui com vocês. Iniciamos naturalmente elevando o nosso pensamento ao nosso Pai, o Deus de bondade e amor, a quem dirigimos o nosso pensamento, assim como Jesus, o Mestre, nos ensinou. E o fazemos, Senhor da vida, para demonstrar toda a nossa gratidão, para darmos, assim, início ao nosso trabalho, diante da oportunidade que nos é oferecida. E esperemos que todos aqui encontrem o conforto e o esclarecimento que necessitam. Dá-nos, Pai, minutos de muita paz. Hoje, amigos, trataremos do tema do mês de maio, intitulado As Mães, e que teremos o título de Mães do Coração. Iniciamos lembrando as palavras de Ananda Gorman, que é uma garota de 23 anos, que foi convidada para recitar um texto de sua autoria, a poesia A Colina que Escalamos. Isso ocorreu na cerimônia de posse do nosso presidente, do novo presidente dos Estados Unidos, esta garota negra de 23 anos, com dificuldades de pronúncia da letra R. É uma poetisa com livro publicado, formada em Harvard, uma ativista. E ela nos diz, Quando chega o dia, perguntamos a nós mesmos, onde encontrar a luz nesta sombra sem fim? Sempre a luz, lembra ela, se formos corajosos para vê-la. E se ao menos fôssemos suficientemente corajosos para ser a própria luz. Essas palavras têm tudo a ver com a doutrina espírita, e nos enche de inspira muito. Lembrando que nos traz a coragem que devemos ter no dia a dia, assim como a doutrina nos coloca. Voltando-nos ao tema, 25 de maio é o dia nacional da adoção. E todos nós, segundo a doutrina espírita, somos adotados, na condição de que somos filhos do mesmo Pai. Entregue, sim, aos cuidados, na terra, a paz, para que juntos cresçam e progridam. São meus filhos, mas não me pertencem. Estamos todos, irmãos, a caminhos da luz. Não estamos prontos, temos o potencial para aquilo que somos desafiados. Mas estamos em crescimento. E a titularidade de mãe não credencia ninguém. Cabe a cada um o suor para desenvolver as suas competências. As competências necessárias à maternidade ou à paternidade, todos conscientes. Lembramos aqui as palavras de Chico Xavier. Tudo que a doutrina me ensinou é que eu tenho que renovar sempre, renovar, mudar, melhorar. E lembramos ainda as palavras de Kardec. O verdadeiro espírita se mede por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Vamos, primeiramente, lembrar uma passagem da vida de Maria de Magdala. Mas por quê? Por que essa mulher, se ela nem foi mãe? Se ela era estéreo? Por quê? Ela é um exemplo de superação de suas limitações. E ao caminhar, veremos o quanto tem dissimilaridade com cada um de nós. Vejamos. Maria Madalena, segundo o Emmanuel, foi a personagem dos evangelhos que mais afrontou a si mesmo. Afrontou-se na busca da sua transformação moral. Consultaremos o livro Boa Nova, que no seu capítulo 20, trata sobre Maria de Magdala. É uma psicografia de Chico Xavier, do espírito Humberto de Campos. Maria de Magdala ouvia as pregações de Jesus. Na cidade onde vivia, essa mulher, mulher de posses, com poder, acesso a luxo, a bebida, a todos os recursos que a vida poderia lhe proporcionar. E deles ela usufruía. Eles delineavam a sua vida. Ela vivia iludida por uma vida de ostentação. Mas, ao ouvir o Messias, tomou-se de admiração. Que forma, que forma de amor era aquela de que Jesus falava, de que Jesus demonstrava. Certo dia, teve a oportunidade de encontrar Jesus. Foi a casa de Simão Pedro, onde Jesus estava hospedado. A porta estava entreaberta e ela adentrou a sala. E logo se dirigiu a Jesus, dizendo, Senhor, ouvi seus ensinamentos. Gostaria de ser uma de suas ovelhas. Mas, será que Deus me aceitaria? Destaca-se aí a sinceridade e a humildade de Maria Magdalena. Mas, também, sua baixa estima e seu errôneo entendimento sobre Deus. Maria, diz Jesus, ergue os olhos aos céus. Por acaso, poderia pensar que alguém estaria condenado? Onde estaria o amor de Deus? Nunca viu a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas. E as flores são a esperança em Deus. Sobre todas as imperfeições que são próprias dos homens, as bênçãos de Deus descem. Caminhe agora sobre a luz, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Você, Maria, estava equivocada. Mas, Deus, abre portas para todos os seus filhos. Ninguém, Maria, está esquecido. Mas, mestre, no entanto, Senhor, eu tenho sede de amor. Sim, sua sede, Maria, é real. O mundo oferece muitos vícios. Mas, é necessário que você compreenda que o amor deve seguir por toda uma porta muito estreita. Destacamos aqui o entendimento errôneo sobre o que é amar. Geralmente, o homem deseja ser bom. Como um outro homem bom é? Ser honesto como um outro homem bom é? Esquecendo-se que o caminho por onde qualquer um passa é um caminho fácil. Se quero ser como Chico Xavier, devo ver o caminho que ele seguiu. Devo ver as pedras que transpôs. Devo ver os tombos que caiu. Desejo ser ele, como é agora, com, mas com facilidade. A virtude do mundo foi transformada numa porta larga da conveniência. Quero ser, mas sem me esforçar para a transformação. Essa transformação é a marca de Maria Madalena, segundo Emmanuel. E sem o esforço, nada seremos. Jesus ainda diz, aquele que ama conhece a renúncia aos bens do mundo. Para que sejamos aqueles que amam, é preciso abrir mão dos caminhos fáceis. Renunciar a si mesmo. Renunciar aos bens do mundo. Não dissemos que você não compre algo que você gostaria, que não adquira sua casa própria. O engano é achar que a felicidade está vinculada aos bens materiais. é confundir a ferramenta com o objetivo do seu trabalho. Jesus ainda diz, o amor sincero exige satisfações, exige que não nos detanhamos por satisfações passageiras. Trabalhe sempre. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Vejamos que não falamos aqui em sofrimento, falamos em dedicação. Uma mãe que dorme ao lado de seu filho, durante preocupada com ele, com a febre, com a doença que se apresenta, compreende bem o que Jesus disse, o que é amor de renúncia. Porque ela dedicou-se a abrir mão de seu descanso, mas está feliz por isso. Maria Madalena, neste momento, assume o firme propósito. Renuncia a si mesmo. Renuncia às facilidades e prazeres dos quais dispõe. Riqueza, luxo, seu passado. Disponibiliza os seus recursos como ferramentas a serviço do seu novo propósito de vida. Jesus, a Severa, só o amor pelo sacrifício poderá, Maria, saciar essa sede do seu coração. Só o amor no sacrifício indaga ela. Sim, somente o sacrifício contém o mistério da vida. Isso significa abrir mão de uma hora de lazer para se dedicar a uma atividade social. Abrir mão de um luxo para dar a quem tem fome. É repartir o pão. Jesus continua na sua condição de mulher e ele toca aí no ponto crucial de Maria, na sua grande limitação. Na sua condição de mulher, o que seria do mundo se não fossem as mães? Maria, chocada, lamenta. Desgraçada de mim, Senhor, não poderei ser mãe. E Jesus, seja ciente da sua limitação, da sua crença limitadora. Ai, Lucida, e qual das mães, Maria, será maior aos olhos do mundo? A mãe biológica que somente se devota aos teus filhos? Ou aquela mãe que se consagra em espírito aos filhos de outras mães? Maria, envolvida por tantas vibrações de amor, se pronuncia, Doravante, Senhor, renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor divino, o qual o Senhor me ensinou. Acolherei como filhas e filhos aqueles irmãos no sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar as feridas de seu coração. Vejamos que Deus, neste processo, primeiramente resgata o amor próprio, a autoestima de Maria e a visão que ela tinha de Deus, que passa a ser uma visão de um Deus de amor. Em segundo, resgata a ideia do que seja o amor. Ela vai aprender o amor da doação. Em terceiro, refaz o conceito do que é a maternidade inerente à psique feminina. Maternidade, senhores, sem vínculo sanguíneo, sem vínculo genético. Jesus amplia a maternidade para toda a humanidade. Salientamos que Maria, após a crucificação, a passagem dos 40 dias, parte para o vale dos reprosos, dedicando sua condição de mãe àqueles que necessitam. com sua palavra amiga, repassando os ensinamentos do Cristo. E lá fica, até a proximidade de sua desencarnação. Não trataremos todos os detalhes sobre Maria Madalena, mas o livro Boa Nova, àqueles que se interessarem, eu indico a leitura desse texto. Irmãos, o nobre instituto da adoção não é novo. Nós temos a citação de Moisés, que foi salvo pelas águas e cresceu num palácio adotado pela filha do faraó, cuja fraternidade o acolheu. Segundo Emmanuel, ali adquiriu os conhecimentos necessários e uma primorosa educação, preparando-o para o seu trabalho de libertação do povo hebreu do Egito. E para receber ainda os dez mandamentos, legando-o à posteridade, a base de toda a justiça no mundo, na grande jornada que ele e seu povo fizeram até a terra prometida. Ainda citamos aqui o caso da terceira, da perdão, da quinta encarnação de Emmanuel, onde ele se apresenta como Basílio, filho de romanos, ele é um filho, perdão, de escravos, gregos, que nasceu em Chip e foi liberto em 233. Ele casou-se também com uma escrava chamada Júnia e teve uma filha, mas ambas morreram precocemente. Conta-se que, posteriormente, ele adotou uma criança abandonada num cesto, que mais tarde recebeu o nome de Lívia. Há uma hipótese de que essa criança teria sido uma encarnação de Chico Xavier, de acordo com informações de Arnaldo Rocha, que era um amigo de longa data de Chico. Arnaldo Rocha é o marido de Meimei. Segundo declarações dele, o médium Chico teria afirmado essa condição a ele. Emmanuel, então, nessa encarnação, vive com essa criança até o final de sua vida. Essas informações constam do livro Ave Cristo, também psicografado por Francisco Cândido Xavier. Jesus, ainda, na hora suprema da cruz, ao ver sua mãe de pé ao lado do discípulo que ele amava, disse a mãe. Mulher, eis o teu filho. A seguir, diz ao discípulo, eis tua mãe. O discípulo citado a quem ele amava trata-se de João, o mais novo dos discípulos nessa época com cerca de 22 anos. desde essa hora, o discípulo recebeu em sua própria casa Maria. Jesus a entregou e os entregou um ao outro num gesto simbólico de adoção para que não faltasse amparo mútuo. E Maria cuidou de João, e João cuidou de Maria até a sua morte. Tratando, então, dos especialistas, se diz que adotar não é um ato de caridade, mas um ato de socialização, de construção de uma sociedade mais justa. Adota-se não para preencher uma lacuna na vida do adotante, mas sim pensando um no outro para exercer um papel de cidadão, um papel de pai e filho. Você sabia que diante do Cadastro Nacional de Adoção existem quase 34 mil crianças e adolescentes que vivem em abrigos? Destes, 5 mil estão aptos a adoção esperando por uma família? Além disso, você já parou para pensar como este ato de amor é e grandeza espiritual pode ter uma ligação espiritual, uma ligação de seu passado? Pois é adotar um processo perfeito e dinâmico de encontros e resultados, de aceitação de empatia, de perdão, de compaixão e principalmente de amor. O que é adoção? Qual é a sua relação com a nossa encarnação? Adoção é o ato de aceitar um outro indivíduo como filho e parte integrante da família sem diferenciações, sem preconceitos. Por esse caminho é possível entender que a reencarnação entra fortemente nessa ação. Isto é ainda isto porque ainda no plano espiritual temos o poder de escolher o que vamos enfrentar no plano terrestre. A partir disso é fácil entender que nada é por acaso. Existe dentro das relações uma forma de reencontro, de resgates ou até mesmo de crescimento e amadurecimento, seja do espírito em si ou de forma geral no relacionamento. Perguntamos para a espiritualidade há diferença entre filhos adotados e biológicos? Muitas famílias fazem essa pergunta, mas a resposta é simples e única. na espiritualidade não existe diferença somente do ponto de vista científico isso ocorre. Isto porque a espiritualidade não depende dos laços consanguíneos. Ela está preparada, preocupada não preocupada de como a criança é aceita e abrigada tanto na mente tanto no coração das famílias. Além disso, no plano espiritual a família já é constituída anteriormente para que os processos de aprendizado e troca sejam feitos. Quando uma família possui tanto os filhos biológicos como filhos adotivos, aos olhos dos espíritos formam um laço do mesmo jeito, não possuindo diferenças afinal estão ali para evoluírem em conjunto. O encontro com um ser especial que jamais poderiam poderíamos ter gerado e que se torna tão essencial em nossas vidas. Esse é um filho adotivo. Quais os motivos espirituais pelo qual a adoção acontece? Pode ser um resgate? Pode ser um processo de cura? Cura de sentimentos como a rebeldia, a falta de autoestima, a inferioridade, o desprezo, a solidão, entre outros. A cura como forma de superação e entendimento do quão profundo é uma relação entre os pais e filhos. Pode ser um karma dos pais, dos filhos? Quando se tem um filho adotivo, geralmente acontece um resgate de carinho, de entendimento, de amor, de ternura. tanto para aqueles filhos que em determinada vida erraram e se viraram contra os pais, como também para os pais que optaram pelo abandono, que abusaram, que humilharam ou praticaram a violência. Assim, é necessário aprender e reparar todos os erros cometidos. E a oração, perdão, e a adoção é uma chance de fazer isso, criar novos sentidos, jeito, modo de agir. Pode ser uma dádiva, uma dádiva de almas que estão dispostas a se ajudarem umas às outras. Seres em busca da evolução que se encontram através da adoção para desfrutar da vida terrena e evoluir com desafios juntos por toda a vida. é certo que nós não saberemos. Nós não saberemos os motivos que nos uniram nessa existência e eles não são importantes. O importante é que estamos aqui para aprender a amar. Se pudéssemos dar uma dica sobre uma relação saudável na adoção, diríamos duas coisas. dizíamos que primeiramente dizer a verdade é um fato importante. É difícil dizer em que idade isso deve acontecer, porque cada caso é um caso e cada família tem suas particularidades, mas que há em comum em todas elas é que sempre é necessário contar a verdade. surgir o eu desde sempre. Existe uma forma muito simples de dizer isso aos filhos adotivos com as palavras certas, explicando com amor, com carinho, que não há diferença entre um ser adotado e eu não. Muitas vezes o problema é que enxergamos na questão da adoção problemas próprios dos pais, porque nem eles compreendem isso, porque a criança em si não verá maldade em ter sido constituída a família de uma forma ou de outra. Esse medo, anseio, anseio, está na cabeça dos adultos por medo e insegurança de magoar a criança ou de apresentar uma realidade diferente a ela. Todos os pais têm o seu tempo certo, mas é preciso entender que todos nós merecemos a verdade, inclusive de saber quem são nossos pais biológicos. Falar que a criança ou adolescente não são filhos biológicos que não nasceram da barriga desta mãe, que nasceram na barriga de outra mãe e que por diversos motivos não puderam criá-los é o suficiente, porque isso ela foi enviada à sua família e por mais que uma obrigação. Deixamos bem claro que os filhos não significam necessariamente que precisam ser biológicos, os meios pelos quais eles vieram não interessa, afinal é uma família de qualquer jeito. a segunda dica que nós podemos dar é a dica da gratidão, porque a gratidão é muito poderosa, ela é capaz de limpar os campos energéticos e trazer mais alegria e conforto tanto para as nossas vidas como também para a família da vida de todos, por isso indicamos para os pais que tenham total gratidão pelas pessoas que geraram seus filhos adotivos, porque foi por eles que hoje você possui a família do jeito que ela é. E para os filhos adotivos que compreendam e saibam entender o amor que os pais adotivos tiveram no momento de dizer sim à adoção, de escolher e receber de braços abertos do melhor jeito um novo indivíduo para chamar e formar a sua família. Para ambos agradeçam, para ambos pais e filhos, agradeçam a oportunidade de aprender juntos a amar. Escolhemos um poema do qual desconhecemos o autor. ele diz não habitou meu ventre, mas mergulhou nas entranhas da minha alma. Não foi plasmado do meu sangue, mas alimenta-se do néctar dos meus sonhos. Não é fruto da minha hereditariedade, mas molda-se no valor do meu caráter. Se não nasceu de mim, certamente nasceu para mim. E se mães também são filhas e filhos somos todos nós, duplamente abençoado, é o filho do coração. como disse, desconheço o autor dessa poesia. Se alguém conhecer, por favor, deixe anotado aí embaixo, nos recados. Eu agradeço. Respondendo a mais uma pergunta, o que é maternidade adotiva? A adoção é um termo ligado à possibilidade de uma mãe que não tem condições biológicas naturais, por infertilidade, por uma série de situações, ou por uma opção de juridicamente conseguir um filho. Ou seja, ela tem um contexto mais jurídico do que social, uma vez que, conduzido o trâmite legal, essa maternidade se torna igual a outra qualquer. Biologicamente, a mãe não conseguiu ter um filho, ou optou por ter um filho adotivo, mas após o processo jurídico da adoção, aquele filho passa a ter direitos iguais a um herdeiro biológico. e ela é uma maternidade especial? Sim, respondemos. É especial porque passa, apesar de não ser uma maternidade biológica gestada no útero, é no coração, é na mente que ela se processa. As pessoas que se envolvem, tanto o pai quanto a mãe e a família tem de ter uma vontade forte e compromisso com esse ideal, porque as dificuldades jurídicas, familiares, sociais, psicológicas, devem ser levadas em conta e deverão ser vencidas pela família. A maternidade biológica pode ser um acidente, pode não ter sido desejada, e a vontade de Deus pode se expressar independente da nossa. Então, através da fertilidade natural da mãe, o plano espiritual pode programar aquela reencarnação, mesmo que não seja de forma consciente da mãe naquele momento. O momento em que a mãe sabe que está abrigando um novo ser, é de reflexão, de compromisso com a vida, e a partir daí se estabelece a maternidade biológica. Agora, no caso da maternidade adotiva, é uma gestação diferente, em que não há alteração no corpo da mulher, mas sim toda uma preparação, que pode ser feita, inclusive, por grupos de adoção, onde as pessoas vão enfrentar, frequentar, ouvir, palestras e se preparar com as dificuldades que podem surgir, já que a maternidade e a paternidade adotivas são diferentes da biológica. Mas é importante que se busque conhecimento, que se busque acompanhamento de uma psicóloga, se preparando para esse momento para o qual se optou. E qual a visão dos filhos adotivos que têm a doutrina espírita? Pela visão espírita, todos somos adotados, porque o único pai legítimo é Deus. Os pais da terra não são nossos pais, eles estão nossos pais, porque a cada encarnação mudamos de pais consanguíneos. mas em todas elas Deus sempre é o mesmo pai. Mas para entendermos melhor a existência dessa existência na vida de muitos pais é necessário analisá-los sobre a ótica espírita, sobre a luz da reencarnação. A formação de um lar é um planejamento que se desenvolve no mundo espiritual. Sabemos que nada ocorre por acaso. assim como os filhos biológicos, nossos filhos adotivos também são companheiros de vidas passadas. E nossa vida de hoje é resultado do que angariamos para nós mesmos no passado. Surge então uma indagação. Se são velhos conhecidos e deverão se encontrar no mesmo lar, por que já não nasceram como os filhos naturais? Na literatura espírita encontramos vários casos. São citações de Emmanuel, de filhos que, em função do orgulho, do egoísmo, da vaidade, vejam características de todos nós, se tornam tiranos com seus pais, escravizando-os aos seus caprichos e pagando com ingratidão e dor a ternura e os zelos paternos. De retorno então à pátria espiritual, ao desencarnarem, ao despertarem na consciência e entenderem a gravidade de suas faltas, passam a trabalhar para recuperarem o tempo perdido e se reconciliarem com aqueles a quem lesaram afetivamente. Assim, reencontram aqueles mesmos pais a quem não valorizaram ou a quem não valorizamos para devolverem-lhes a afeição machucada, resgatando o carinho, o amor e a ternura de ontem. Aos pais cabe o trabalho de orientar esses filhos e conduzi-los no caminho do bem, independente de serem filhos consanguíneos ou não, a responsabilidade de pais permanece a mesma, recebendo eles no lar a abençoada experiência da adoção. Deus sinaliza aos cônjuges que está confiando em sua capacidade de amar, capacidade de ensinar, capacidade de perdoar, capacidade de auxiliar aos companheiros que retornaram para hoje valorizarem o desvelo e a atenção que no passado não souberam fazer. trazem no coração desequilíbrios de outros tempos ou arrependimentos dolorosos para a solução dos quais pedem ao reencarnarem a ajuda daqueles que o acolhem não como filhos do corpo mas sim como filhos do coração. somos nós muito voltados a saber o porquê mas o que importa é a oportunidade de aprender e amar. Allan Kardec elucida não são os laços da consignidade os verdadeiros laços de família e sim os da simpatia e da comunhão de ideias como nos ensina o livro dos espíritos na questão 205 a doutrina da reencarnação amplia a função dos laços de família enquanto proposta de vivência da fraternidade entre espíritos afins e mesmo entre espíritos não afins mas que tem ajustes a realizarem na sua convivência tanto entre os chamados filhos legítimos como os filhos adotivos como nos ensina Emmanuel essa doutrina nos mostra que no vizinho ou no servo pode achar-se um espírito a quem tenhamos estado presos pelos laços da consignidade do passado em outras vidas podemos pois inferir com segurança em que se tratando de espíritos encarnados numa ou noutra condição não há nenhuma diferença chega-nos mais uma questão é certo a adoção por casais homossexuais a resposta é de Raul Teixeira brilhante palestrante espírita que nos diz o amor irmãos não tem sexo como é que podemos imaginar que o melhor para uma criança é ser criada na rua ao relento submetida a todo tipo de exegração a ser criada nutrida abençoada por um lar em casal homossexual muita gente assevera que a criança corre riscos mas como nós estamos acompanhando as crianças correndo riscos diariamente nas casas de seus pais héteros todos os dias outros afirmam que as crianças criadas por homossexuais poderão adotar a mesma postura a mesma orientação sexual o que também é falso os homossexuais do mundo advém de lares héteros então temos que concluir que são os casais héteros que formam crianças homossexuais logo não devemos entrar nessa discussão que é tola e preconceituada preconceituosa aquele que tem amor para dar que dê a menos nossos filhos sem cogitar se nos vieram aos braços pela descendência física ou não como em cargo abençoado com que o céu nos presenteou encerramos com Emmanuel que diz recorda que em última instância seja qual seja a nossa posição nas equipes familiares na terra somos acima de tudo filhos de Deus agradecemos a atenção de todos que nos acompanharam em nome do grupo aulas da vida desejamos muita paz reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más inclinações muito obrigado aulas da vida